Alô rapaziada ligada aí no Circuito Fora do Eixo, eu sou o Arthur Pessoa do Cabroeira e agora estou como coordenador de música da Fundação Espaço Cultural, ligado ao governo da Paraíba, aqui em João Pessoa. E dentro dessa coordenação de música a gente tem o gerenciamento desse espaço aqui, que é a Fundação Espaço Cultural. É uma área para shows para 10 mil pessoas, fora essa área da Praça do Povo, a gente tem aqui do outro lado um planetário, atrás do planetário a gente tem um teatro de arena e do outro lado a gente tem o teatro Paulo Pontes para quase mil pessoas e um cinema também para quase mil pessoas. Aí embaixo a gente tem a galeria de artes e aqui no Espaço Cultural funciona ainda uma biblioteca, uma biblioteca infantil, uma luteria, o arquivo histórico do Estado, a Orquestra Sinfônica da Paraíba e também a Escola de Música. Então é esse, apresentando para vocês esse espaço multifuncional que está aqui, tem quase 30 anos e a gente realiza aqui o maior festival do Estado, que é o FENART, Festival Nacional de Arte, com atrações do Brasil inteiro, de todas as áreas. e estamos aqui para auxiliar, servir, à disposição para que o pessoal que quiser, estiver vindo para Paraíba, quiser trazer projeto e a gente possa fazer pontes e parcerias. Fora do eixo tem também um agregador potencial aqui, já que a gente está aqui à frente da coordenação de música. Então venha aí conhecer, quando estiver em João Pessoa, venha aí conhecer a fundação que o Espaço Cultural é nosso. Agradeço a todos os dias.